Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo da Silva Guerra da Universidade Federal de Santa Maria, onde eu trabalho com robótica, e nesse vídeo aqui eu decidi trazer para vocês um cuidado que a gente tem que ter quando a gente aplica modelagens matemáticas em cima de previsões ou projeções ligadas à pandemia do Covid-19. Mesmo nós, pesquisadores experientes, que já temos um histórico de publicações e temos uma familiaridade com o método científico, temos que ter muito cuidado, porque às vezes num exercício ingênuo de aplicar uma ferramenta que a gente pode até conhecer bastante em outro contexto, mas trazendo essas ferramentas para uma área que a gente não conhece sem fazer a devida pesquisa de literatura, sem ter um acompanhamento de um profissional mais familiar com a área, né, a gente pode estar cometendo erros grosseiros e alimentando aí argumentos políticos, né, que esquentam um debate que é totalmente desnecessário, tá? Então, vamos dar uma olhada? No mês passado, fim de abril, um pesquisador da Universidade de Tecnologia e Design de Singapura publicou um website que trazia um estudo aí com um título bastante, digamos assim, provocador, certo? O título do site era o seguinte Quando o Covid-19 vai acabar? O site trazia previsões de quando a pandemia acabaria para diferentes países e não demorou muito para aparecer também uma previsão para o Brasil e essa previsão já, logo de cara, né, mostrava que o Brasil teria passado do pico da pandemia e essa história do pico a gente pode falar em um outro momento, mas não é bem assim essa história de encontrar um pico para a pandemia, tá? A gente teria, então, passado da metade e a previsão era de que a pandemia estaria ao seu final aqui no Brasil por volta do dia 12 de junho Bom, com um título desses, trazendo a resposta a uma pergunta que o mundo inteiro quer responder com previsões super otimistas tanto quanto a letalidade, que era bem abaixo a outros estudos quanto também em relação à previsão do fim da pandemia nos diversos países que parecia sempre também muito otimista não demorou muito para esse estudo ganhar bastante popularidade na mídia A pergunta que muitas pessoas têm feito ao redor do mundo é quando a pandemia de coronavírus vai acabar? Bom, a resposta pode estar num estudo da Universidade de Singapura Com base na evolução do vírus, os cientistas fizeram uma projeção sobre o fim do surto em vários países Veja essa imagem da Universidade de Singapura que fizeram a previsão da curva no Brasil Eles estão com os dados, em azul estão os dados reais da curva E em vermelho tem a projeção como é que vai ser o custo da epidemia Mas afinal, o que há de errado com esse estudo? O professor Luo Jenshi, da Universidade de Tecnologia e Design de Singapura tem experiência aplicando métodos de modelagem computacional em diferentes contextos Entretanto, examinando o currículo dele no Google Scholar nós vemos que ele não tem nenhuma experiência modelando epidemias Junto ao site onde o professor Luo publica as projeções ele também colocou um PDF onde ele explica a metodologia empregada no estudo E é interessante observar aqui que ele é o único autor desse documento Se por um lado o professor Luo fazia sozinho, sem coautores essas projeções para mais de 30 países Por outro lado, o professor Neil Ferguson que é um professor que também ganhou bastante notoriedade com a epidemia do coronavírus Ele tem uma abordagem um tanto diferente Ele é um professor que tem mais de uma década de trabalhos consistentemente no tema de modelagem de epidemias E num dos relatórios mais famosos do Imperial College que ele liderou a gente pode observar que ele trabalha em coautoria com mais de 30 autores sendo que esse relatório aqui em particular é um relatório que faz modelagem de apenas dois países Voltando à página do professor Luo Ele fala que ele utiliza o código de um outro autor de nome Milan Batista Milan Batista é um pesquisador da Eslovênia e ele tem experiência também com modelagem computacional mas aplicada a estudos marítimos e transporte E ele é o autor desse toolbox do MATLAB que foi usado para fazer as previsões do estudo de Singapura Se formos olhar nos comentários é interessante notar que no dia 30 de abril houve uma discussão com o autor dessa toolbox a respeito da população estimada para o Brasil Milan Batista admite que o programa estimou que o Brasil teria uma população de 520 mil pessoas suscetíveis ao vírus Mais adiante, no dia 1º de maio o mesmo usuário pede mais detalhes Ele comenta que nesses modelos compartimentais geralmente se usa toda a população do país como suscetíveis, ou pelo menos algo muito próximo disso Ora, se o Brasil tem em torno de 209 milhões de habitantes fazer uma projeção em cima de uma população de 520 mil pessoas suscetíveis ao vírus representa uma proporção 400 vezes menor que a população do país Milan explica que a população é uma variável livre que o modelo estima a partir dos dados Mais adiante, dia 20 de maio um usuário indiano traz um questionamento semelhante Ele pergunta por que o modelo usa uma população de 6 milhões e 200 mil pessoas para a Índia que possui uma população de 1 bilhão e 350 milhões de pessoas O autor então explica em mais detalhes que ele decidiu deixar n, que é a população no modelo como uma variável livre, que o modelo deve otimizar e encontrar o melhor valor através de um processo de regressão Uma consequência dessa abordagem que se tornou bastante evidente é que a população acaba mudando conforme os dados vão evoluindo Fim de abril, quando o site começou a operar a previsão do fim da pandemia para o Brasil era dia 12 de junho Em seguida, dia 1 de maio foi revisada para dia 20 de julho Já no dia 2 de maio a previsão era dia 7 de julho E no dia 4 de maio já tinha sido removida essa previsão do gráfico Dia 7 de maio é a mesma coisa Por isso é sempre muito importante fazer uma boa revisão de literatura e trabalhar em coautoria com quem entende do tema ou pelo menos buscar a orientação de uma pessoa assim E sempre que puder e o tempo permitir submeter o seu trabalho a crítica de revisores que entendam do assunto E principalmente como pesquisadores evitar títulos muito atrativos que façam promessas que não podemos entregar Vejam que este site que trazia como título Quando Covid-19 Vai Acabar e gráficos com projeções já na primeira página A partir do dia 11 de abril já mudou completamente Hoje o título do site é Monitoramento Preditivo do Covid-19 E as projeções já não estão mais disponíveis ao público